Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal está crescendo muito graças a vocês. Hoje vou falar sobre jogadores da base que estão com o contrato para acabar no final de 2020. E dois deles são destaque nesse ano de 2020, que é o caso do Marcelo Benevenuto e é o caso do Caio Alexandre. Fizeram grandes jogos nesse ano. O Caio Alexandre, nesse último jogo contra o Paraná, acabou com o jogo. O Marcelo Benevenuto vem segurando o piano na zaga. A gente sabe que a zaga do Botafogo vem muito mal, tecnicamente, inseguro. O Danilo Barcelos fraco, o Guilherme Santos entra e não consegue dar conta do recado. O Baranguedi também não mostrou ainda o que veio. E Marcelo Benevenuto e Caio Alexandre acabam o contrato. Meio do ano pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o Botafogo não receberá nada em relação a isso. Então, a gente sabe o problema disso tudo. Por quê? Porque quando for negociar, a renovação, esses jogadores com certeza vão querer um aumento salarial. É ponto. O Botafogo deveria ter negociado essa situação ano passado. Por quê? Porque já saberia se daria para pagar ou não esse reajuste. Então, se não fosse pagar, negociava por um valor que o Botafogo achasse justo. Só que agora precisa renovar para também não sair de mão abanando. A gente sabe que o Marcelo Benevenuto vem jogando muita bola. A gente sabe que o Caio Alexandre jogou um bom jogo. Vem dando, entrando bem nesses últimos jogos. Mas ainda precisa mostrar, não tecnicamente, que ele já mostrou ser um bom jogador. Mostrar mais no time titular. Talvez o reajuste não seria tão grande como o do Marcelo. Mas a diretoria do Botafogo tem que achar recursos para conseguir pagar o que esses jogadores pretendem. A gente não sabe a pretensão salarial do jogador, mas o Botafogo tem que saber negociar. E já poderia abrir negociações para chegar em junho, já ter alguma coisa definida para não perder esses jogadores. A base do Botafogo, mudando um pouco de assunto, tirando esses dois jogadores, o Cano ainda para mim é muito verde, muitos jogadores sendo lançados no profissional, ainda não é o que a torcida espera. A gente sabe da situação do CT, atrapalha. Os irmãos Moreira Salles tiveram a ideia do CT, compraram essa ideia do CT de emprestar o dinheiro para o Botafogo para também ter lucro com venda de jogadores. A gente sabe que o CT vem abandonado, ninguém fala nada sobre o CT. Anos e anos aí já era para estar rolando o CT. O Botafogo enfrentou recentemente o Palmeiras na Copa Sub-17, jogando com o Matheus Nascimento, perdeu de 5 a 0. O Botafogo precisa olhar para a sua base, não é só trazer os jogadores para o profissional, é também tentar ganhar na base. A camisa precisa ganhar, ser vitoriosa. Então o Botafogo precisa ter um centro de treinamento bom, para não só o profissional estar lá, ter um trabalho melhor, quanto a base, que vem só tomando pancada. Fez uma Copa São Paulo Futebol Júnior, vergonhosa. Ah, mas passou de fase. Passou, passou, mas não tem ânimo. Foi eliminado para o Botafogo de São Paulo. O Botafogo de São Paulo só tinha o padrãozinho de jogo ali e conseguiu vencer o Botafogo. Porque precisam olhar para a base. Ali é o fruto do futebol do Botafogo. É a maior receita que você pode ter, porque é um lucro que você não tem custo, entre aspas. Jogadores que você traz com investimento grande. Jogadores revelados por ali. Então o Botafogo precisa fazer um trabalho na base. Marcelo Benevenuto e Caio Alexandre, hoje são a espinha dorsal ali, dessa meio de campo defensivo. E a Zaga, que também, se não tivesse o Marcelo ali, seria um ano desastroso para o Botafogo. Porque o Marcelo consegue segurar a onda. Então, galera, é isso. A gente está acompanhando esse detalhe dessas renovações. Então a gente espera que o Botafogo não demore. O Botafogo tentou aí trazer o Iaia Torreira, está tentando trazer outros craques internacionais. Mas não adianta nada se você deixar a sua garotada promissora embora. Valeu, galera. Qualquer novidade a gente volta. Lembrando aqui, portões fechados. Domingo. A estreia do Ronda não vai ter ninguém. Pelo menos vai passar na televisão. Então é isso aí. A gente vai falar mais sobre esse assunto do coronavírus. Mas a gente sabe da importância da estreia do Ronda, ele jogar bem. Hoje o Bruno Nazário, o Paulo Torreira falou que o Bruno Nazário e o Ronda podem jogar juntos sim. Valeu. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixe seu like. Deixe seus comentários. O canal está crescendo. Muito graças a vocês. Valeu. E até o próximo vídeo.